Então, a gente vai falar, continuando, falando, a gente entrou nos vírus RNA, tá? A família Rabdoviride, acho que o vírus mais importante, né? A espécie viral mais importante é o vírus da raiva, né? Então, é aí que acomete tanto em humanos como também animais de companhia, animais de produção, associados também à questão de animais silvestres, tem toda uma importância com relação a isso, tá? Além do vírus da raiva, existe um outro vírus também bastante importante, principalmente para animais de produção, que é o vírus da estomatite vesicular, tá? Que entra aí também, é um considerado estomatite vesicular, uma doença vesicular aí de bovinos que entra, inclusive, diagnóstico diferencial da febre aftosa, cujo vírus da febre aftosa está na outra família que a gente vai falar, que é o vírus, a família Picornaviride, tá? Estamos já pegando um gancho para outra família que a gente vai abordar, tá bom? Então, a família Rabdoviride, o termo Rabidus, tá relacionado aí à questão de pequeno, ou então, em forma de bastão, tá? Então, são vírus que têm a sua forma como forma de bastão, ou mesmo considerado forma de projétil. É bem característica a morfologia da família Rabdoviride, tá? Então, são vírus que infectam tanto artrópodes, né, como também plantas, e logicamente, o que também tem interesse nosso, justamente, o grande importância que ele determina, são uma infecção invertebrada, principalmente mamíferos, aves e também peixes, tá? Tem algumas doenças causadas, principalmente em salmão, por exemplo, que causa uma perda produtiva muito grande, tá? Com relação a isso. Mas, logicamente, os vírus que acometem, principalmente mamíferos, são mais importantes, mais estudados, tá? Dentre eles, o vírus da raiva, né, que a raiva é considerada a doença de maior notificação na história. Então, foi uma das primeiras doenças aí, notificadas, tanto lá na Grécia Antiga, como também, né, e vários na Roma, na Roma Antiga, também, já descritos em lugares, situações em interesse, principalmente em saúde pública, né? Então, a questão da identificação de animais raivosos, na transmissão de doenças neurológicas em humanos, isso já é bem caracterizado, né, vários, milhares de anos aí, tá? E tem uma diversidade muito grande de hospedeiros, então, não se restringe justamente o que a gente vê, né, raiva urbana, a questão do cão, gato, né, principalmente cães, né, raivosos, que virou praticamente um símbolo, uma característica com relação à raiva, mas, logicamente, animais silvestres. E está tendo um estudo muito grande dos animais silvestres, né? E, logicamente, onde você tem maior população dos animais silvestres, está relacionado a maior risco, né? Por exemplo, se a gente pega, né, mão pelada, esquilos, né, o canídeo silvestres, como também, né, o cachorro do mato, são todos susceptíveis ao vírus da raiva, né? Esquilos também aqui está associado, tem uma importância muito grande, principalmente na América do Norte, né? Esquilos aí, por mais que tenha uma, né, uma gente bem simpática, bem bonitinha e tudo mais, nos Estados Unidos ele é visto como uma praga, né? Então, principalmente pela questão da invasão aí do ser humano, na questão da exploração, de ventilação, da próprio desmatamento, logicamente, os animais vão procurar abrigo em outros locais já urbanizados, né? Então, onde tem alimento, abrigo, e justamente trazem consigo o vírus da raiva e são portadores do vírus, inclusive, até determinando. E, no caso, principalmente para a raiva herbívora, aqui que está um grande problema, que são justamente a manutenção do vírus na população de morcegos, principalmente morcegos hematófagos e também frutíferos, tá? Onde você tem maior prevalência também no Brasil e em algumas regiões do Brasil você tem maior prevalência desses animais. Ou seja, está amplamente distribuído nessa população, tá? Tem uma grande diversidade com relação aos pedeiros, logicamente aumenta a circulação do vírus em diferentes tipos de populações, tá? Além desses vírus, você tem os vírus da estomatite vesicular, que é importante, a gente vai falar mais pra frente com relação à doença, que serve, que determina uma grave perda econômica, principalmente em população de bovinos. Por quê? Porque os sinais clínicos determinados por esse vírus são praticamente semelhantes ou idênticos ao vírus da febre aftosa, tá? Então, como a febre aftosa é uma doença de notificação obrigatória e tem todo um processo de emergencial, de ações emergenciais, resolução, como principalmente interdição de propriedade, isso gera, até que se comprove que é realmente o vírus da febre aftosa e não da estomatite vesicular, né, já se passa muito tempo da propriedade interditada. Então, isso você tem uma perda no comércio, na exploração animal também. Então, isso gera uma perda econômica muito grande. A grande diferença do vírus da estomatite vesicular para o vírus da febre aftosa é que o vírus da estomatite vesicular tem como hospedeiro equínus, que o vírus da febre aftosa não tem adaptação, tá? Não consegue se replicar. Então, o grande diferencial e a importância econômica também é muito grande em equínus, tá? Especialmente Estados Unidos, México, tá? Tem uma importância muito grande o vírus da estomatite vesicular, que inclusive faz parte de campanha de monitoramento, de vigilância por parte, né, dos órgãos governamentais lá na identificação de surtos dessa doença, tá? Existem outros rabidovírus também, só com potencial patogênico ainda desconhecido devido ao envolvimento de animais silvestres. Então, você tem, como falei para vocês, é uma família viral e uma abrangência não só de vertebrados, né, mas também tem vírus para plantas, né, como também de artrópodes. Então, você tem vírus associados a diferentes espécies, como alguns morcegos australianos, que são aqueles maiores morcegos, né, já modificados, que são, né, bem característico assim, né, com relação ao tamanho, né, bem característico isso. E também você tem vírus, por exemplo, que afetam crianças, né, principalmente aí recém-nascidos até a idade, aí em torno de 5, 7 anos, são vírus da Xandipura, no caso que tem havido aí aparecimento aí numa região geográfica do Sul-Oeste e Asiático, tá? Mas ainda a tendência é que apareçam novos rabidovírus, esses sejam mapeados, identificados, esclarecendo um possível potencial patogênico que esses vírus vêm a ter. No entanto, de interesse tanto de saúde pública e veterinária, só o rabidovírus, o vírus da raiva e o vírus da estomatida vesicular é que tem maior importância, que é isso que a gente vai dar o foco na aula hoje, tá? Ok? Então aqui mostrando pra vocês, dentro da classificação em taxonomia, os rabidovírus eles são classificados em, diretamente em gênero, não existe classificação em subfamílias, tá? Então vírus, o rabidovírus, a gente representa aí, então, né, são 6 importantes gêneros, tá? Sendo aí mais outros 5 gêneros aí que são distribuídos em, né, em vírus que é causador em aves, em búfalos, em peixes, artrópodes e também outros em peixes, tá? No entanto, de maior importância, eles estão localizados nesse quadro aqui que eu mostrei pra vocês, especialmente, logicamente, os gêneros que compõem, cujo membro aí você tem o vírus da raiva e o da estomatida vesicular, né? Que é o gênero vesiclovírus, né, o vírus da estomatida vesicular, próprio nome fala porque tem uma lesão vesicular, vesiclovírus, tá? E o lisavírus, né, o lisavírus é o gênero mais importante porque ali tá presente o vírus da raiva como principal membro, tá? Então causador de todo problema neurológico, de uma doença fatal, por mais que se tenha aí já alguns protocolos, né, logicamente a sobrevida do indivíduo infectado pelo vírus da raiva não é favorável, prognóstico sempre é desfavorável, né, teve a questão de cura ou de sobrevivência, melhor dizendo, pro vírus, mas você tem todo um problema gerado aí com relação às sequelas causadas pela lesão neurológica, né, que o vírus determina. Vírus da febre efêmera dos bovinos já é bem raro de acontecer, tá? Também você tem doenças em peixes da necrose hematopoética, no caso causa uma necrose, principalmente o problema aqui em salmão, né, que tá aumentando bastante, já foi descrito também em tilápias, tá certo? Mas lógico que a gente tem importância maior aí nos vertebrados, é isso que dá a sua importância na medicina veterinária e saúde pública, tá? Então a gente vai abordar praticamente só esses dois primeiros gêneros, vesículo vírus e liça vírus, tá ok? Lógico que as características gerais obedecem todos os gêneros, né, então a gente vai falar de genoma, estrutura, morfologia, questão da replicação, você tem uma conservação muito grande dos genes independente do gênero, tá? Então a gente vai ver que o genoma, diferentemente de várias espécies dessa família, é muito conservado, inclusive a ordem da disposição dos genes, tá? A gente vai falar bastante disso mais pra frente, tá ok? Aqui é só mostrar pra vocês a relação filogenética do vírus, né, dos diferentes vírus aí. Então pra vocês verem como o liça vírus é um grupo totalmente a parte dos outros rabdovírus, tá? Então aqui, essa árvore filogenética aqui, como se fosse uma árvore genealógica, né, de relação genética entre cada espécie viral. Então você tem, né, da vírus dos efêmerovírus lá, efêmera bovina, você tem o xandipura, que é infecções aí em crianças e tudo mais, tem o vírus da estomatite vesicular, tá? Que já tá envolvido em outro, né, os vesiclovírus, mas olha a variação genética que tem dentro dessa árvore aqui, né, dentro desse gênero vesiclovírus, enquanto o liça vírus, ele é bastante conservado e totalmente a parte dos vesiclovírus de outros gêneros também, tá? Vou mostrar que mesmo sendo conservada, você tem variações genéticas entre cada gênero aí também. Tudo bem? Bom, com características gerais aí, a gente pode observar a forma de projétil que tem esse vírus, tá? Então justamente você tem aí uma base mais achatada com ápice, né, mais afilado, como uma forma de uma bala aí de revolver, um projétil. Então isso é uma característica específica da família Radubiridia, justamente essa forma, essa morfologia. E essa morfologia é importante que decorrente dessa condição toda anatômica aqui, é uma arquitetura viral, isso facilita a passagem do vírus entre as células nervosas. Então essa forma de projétil facilita a transmissão entre os neurônios, pela fenda cinática, uma série para a progressão do vírus, desde o próprio sistema nervoso periférico até o sistema nervoso central, onde você tem os problemas relacionados aí, né, com relação ao vírus da raiva, especialmente falando, tá? Com isso, então é um vírus relativamente, na forma de bastão, relativamente aí médio ou para um pouco maior, né, em torno de 100 a 400 nanômetros de comprimento, em torno de 40 a 100 nanômetros de largura, tá? Então tem um relativamente grande aí, em relação a esse vírus, tá bom? O que que é composto? São vírus envelopados, tá? Em volta do genoma é depositada uma série de proteínas que vão compor o que a gente chama de ribonúcleo capsídeo, tá? Nada mais é do que uma proteína que vai envolver o RNA viral, tá? Aqui, chamada, né, de uma ribonúcleo proteína, formando uma ribonúcleo proteína, tá? Juntamente com essa proteína N do capsídeo, que vai formar essa ribonúcleo proteína, e junto com essa ribonúcleo proteína, vocês vão ver que vão ter outras duas proteínas chamadas de fósforo proteína, que é a P, juntamente com uma polimerase viral, que é essa L aqui, que vão envolver, então é um conjunto de três proteínas envolvendo o genoma, cujo esse composto todo a gente chama de ribonúcleo capsídeo, tá? E vocês podem observar que é na forma espiralada, né, na forma helicoidal, então você vai tendo uma deposição e esse capsídeo ele vai sendo depositado em todo, né, embaixo ali da matriz, da camada de matriz ali embaixo do envelope, tá? Então a matriz, que é justamente essa camada aqui mais intermediária entre envelope e capsídeo, é que vai manter a ligação desse ribonúcleo capsídeo com as proteínas do envelope, tá? Então a matriz, digamos assim, que seria, é diferente, quase a mesma parte que a gente falou do tegumento nos herpes vírus, tá? No caso aqui o que difere é que é um composto mais simples e mais fino também, tá? E que vai dar suporte aí pro envelope do vírus que é adquirido aí na membrana plasmática e que tem como a única proteína do envelope a glicoproteína G, tá? Então é uma única proteína e essa única proteína aí que vai estar relacionada à indução de anticorpos, formação de anticorpos, uma série de outros problemas relacionados aí, inclusive a elaboração de testes diagnósticos e tudo mais. Tudo bem? Então se a gente for observar, é um complexo, é uma morfologia até que simples comparado aos vírus envelopados, né? O que se tem mais um pouco mais de complexo é justamente a formação desse ribonúcleo capsídeo. Proteína de matriz, proteína de envelope é comum, é a mesma coisa que a gente viu nas outras famílias virais, né? Que são vírus envelopados aí. Tudo bem? Dúvida com relação a essas características gerais? Aqui a gente tem uma outra forma que mostra, né? Um pouco mais coloridinho, mais bonitinho aí, a questão do ribonúcleo capsídeo, tá? Então note aqui a proteína, né? A polimerase, né? Juntamente aqui na ponta, juntamente com a fósfora proteína e em volta do genoma a proteína do capsídeo, o núcleo proteína, que todo esse complexo vai formar o ribonúcleo capsídeo, tá? Onde vocês estão vendo aqui em marrom, né? Já são as proteínas de matriz, tá? E ali no envelope, em cima aqui é uma camada fosfolipídica, ela vai adquirir a membrana da membrana plasmática, você tem as glicoproteínas G, que compõem a única proteína do envelope do vírus. Tá ok? Dúvidas? Não? Então vamos lá. O que que é importante aqui quando a gente observa? O genoma do vírus. Olha o genoma, ó. Fita simples é RNA, polaridade negativa, tá? É a mesma que a gente viu quando a gente falou, né? Na aula passada, é... Pô, tu falei a família, agora fugiu. Da... Não? O que foi a última família que a gente falou, gente? Hã? Isso, tá? Para e o orto-realvírus também é fita simples, polaridade negativa, tá? Então notem que também, pelo tamanho do genoma também, o tamanho do vírus não é muito grande, então ele é de 11 a 15 mil bases. Não para de base, que não é fita dupla, né? Então 11 a 15 mil bases tem a composição do genoma. Então a organização, vocês estão vendo aqui, ó, que são 1, 2, 3, 4, 5 genes codificados. Tá? E eles são genes, né? Capazes que codificam apenas uma única proteína. Tá? Que isso acaba sendo uma constante. A maior parte dos genes da virologia de alguns vírus são dessa forma. Então notem que no início dessa fita, estão apresentando os genes que codificam as proteínas estruturais. Do núcleo capsídeo, a fosfoproteína, a proteína de matriz e as proteínas de envelope, a glicoproteína G, tá? E lá no final, né, da terminação 5 linhas, você tem o último gene que é justamente que codifica a polimerase do vírus, tá? Então notem que tanto aqui, eu falei para vocês que a organização, ela é até simples. Em todos os rabdovírus, essa sequência é conservada. É N, P, M, G, L. N, P, M, G, L em todos os vírus, tá? Todos os vírus, rabdovírus, tem essa mesma sequência genética, tá? O que muda de um para outro, é que muitas vezes essa fosfoproteína, ela é clivada em outros, outros 4 ou 5 tipos de fosfoproteína. Mas o vírus da raiva e o vírus da estomatite vesicular só conferem um único tipo de fosfoproteína, tá? Isso não tem problema com relação a isso. E notem que cada gene aqui que vocês estão vendo aqui embaixo, ele vai ser transcrita em RNA mensageiro para justamente determinar a síntese da proteína correspondente a cada gene. Tá certo? Tá? No final, você tem uma polimerase que vai servir para quê? Da replicação. Hein, gente? Qual que é a função de uma polimerase? O almoço estava bom hoje, né, Rio? Ainda estão processando ainda, fermentando ainda, estão meio de marcha lenta. Qual que é a função da polimerase? Tem a ver com proteína estrutural? Compor a estrutura do vírus? Não. São proteínas, é uma proteína não estrutural. Qual que é a função da polimerase, então, em uma replicação viral? Produzir cópia do quê? Fala, hein, gente? Quem conta? Do genoma. Então, a polimerase viral, aqui a L, ela vai servir para quê? Produzir cópias do próprio genoma. Não tem que ter cópias do próprio genoma para compor novos vírions, né, novas partículas virais infectantes. Então, você tem todo o que o vírus precisa codificado no seu genoma. Não só proteínas estruturais, mas como a principal proteína, a única aí, no caso, a gente está vendo proteína estrutural não estrutural do vírus, que é a polimerase, a proteína L, tá certo? Ok? Dúvidas com relação ao genoma, fita simples, RNA negativo, a morfologia, a questão do vírus envelopado, né? Então, volta a bater na técnica que essas informações já são suficientes para a gente ter uma ideia de como é a replicação do vírus, tá? Bom, logicamente que o principal fator, principal estrutura, né, que relaciona com o hospedeiro é a proteína mais externa do vírus, né? Então, a glicoproteína G presente lá no envelope é que vai se ligar a receptores de algumas células, né? Como exemplo de receptor, a gente tem aqui a fosfatidilserina, tá? Presentes aí, inclusive, em neurônios, que é justamente o que dá essa capacidade de tropismo de vírus rábico, né, do vírus da raiva, em células do sistema nervoso, tá? Então, sistema nervoso periférico, neurônios aí do sistema nervoso periférico, como também sistema nervoso central, tá? Então, esse tipo de receptor faz com que o vírus tem, determina o tropismo viral e faz com que, após a ligação da glicoproteína G do envelope do vírus com o receptor celular, vai determinar uma alteração na membrana plasmática, determinando a entrada do vírus da célula, que é uma etapa de penetração. Então, olhem lá, tá? A penetração, mesmo sendo um vírus envelopado por alterações, por essa característica químico-estrutural do receptor com a proteína do envelope, vai determinar uma alteração na membrana plasmática e vai formar uma formação de endocitose, por endocitose, formando um endossoma, tá? Esse endossoma, então, formado, vai determinar ainda a penetração do vírus, só que ainda ele não tem nenhuma atividade, porque ele ainda não perdeu nem o envelope, nem o núcleo capsídeo, né? O ribonúcleo capsídeo, melhor dizendo. O que precisa fazer, então, para a primeira etapa dele perder o envelope? Ele tem que determinar a fusão desse envelope, juntamente com a membrana plasmática ali que compõe o endossoma. Olha aqui, ó, tá certo? Então, olha aqui as proteínas aqui do envelope do vírus, fusionados com a membrana plasmática aí que compôs o endossoma, tá? Fusionou todo aquele conteúdo dentro do envelope, ou seja, o ribonúcleo capsídeo vai para dentro ali do citoplasma, tá certo? Estão acompanhando o raciocínio? Tudo bem? Tá pronto o vírus para expressar os seus genes e replicar o seu genoma? Tá ou não tá? Não. O que ele precisa perder aí? Ainda. Já perdeu o envelope. Desmontar, de fora para dentro. Precisa perder esse ribonúcleo capsídeo. Então, vai ocorrer. Em decorrência dessas interações químicas aqui entre receptor e proteína do envelope, além da forma de estabilizar a membrana, destabiliza também a ligação entre as proteínas do capsídeo, tornando ele dentro da célula um capsídeo já mais friável, mais frágil. Então, dessa forma, ele vai perdendo esse poder de ligação e as proteínas do capsídeo que circundam esse genoma vai se desligando, vai se desconectando uma das outras, tá? Liberando a partir daí o genoma para ele ser processado da maneira que vocês já viram em outras famílias. Tá bem? Tá certo? E liberado aonde, ó? No citoplasma. Tá? Por que que esse genoma não é liberado no núcleo? Hein? Por que que o genoma aqui não é liberado no núcleo? Gente, a gente está há dois dias da prova. Vocês já viram isso. Porque é RNA? Ué, mas a gente viu, o ortomixo não era... RNA aí, né? Núcleo? Exatamente. É isso que eu quero ouvir. Primeiro de falar aí, escrito, melhor dizendo. Tá? Qual que é o problema com relação a isso? Primeiro, por que que o vírus consegue se replicar no citoplasma e não no núcleo? Ele precisa só do quê aí? Para sintetizar a proteína. Lembra? Ele é RNA fita negativa. Ele precisa fazer o passar por o quê? Para sintetizar a proteína. Ele precisa ser transformado em quê? Esse RNA negativo. Tem uma fita simples de RNA, polaridade positiva. Isso, exatamente isso. Para daí ele ser subtil, ser transformado em RNA. Isso já é o RNA mensageiro. E ir lá no rebrossoma e ter sintetizado a proteína. Ser decodificado. O que foi transcrito em RNA mensageiro. O que mais que ele precisa? Essa mesma polimerase. Ele está usando a polimerase da célula ou ele consegue sintetizar a polimerase também? Olha aqui o gene codificante da polimerase. Ele consegue sintetizar essa polimerase. Então ele depende do maquinário celular, de enzimas próprias da célula? Não. Primeiro porque a polimerase celular está onde? Está no citoplasma? Não. Está lá no núcleo. Só que o citoplasma, o genoma do vírus nem chega perto do núcleo. É todo no citoplasma. Tanto a replicação do genoma, como também a síntese proteica. Obviamente, é no citoplasma. Está certo? Então, uma das funções, justificativas, determinam com que o vírus consiga replicar o seu genoma e sintetizar proteínas, é decorrente do quê? Porque ele mesmo sintetiza a polimerase que ele precisa. E se a gente lembrar da morfologia aqui, olha o que já vem ligado juntamente do ribonúcleo capsídeo. A polimerase já vem presa na terminação do RNA. Então, quando você tem a penetração do vírus, a quebra dessas proteínas do núcleo capsídeo, cada pontinho desse verde do núcleo capsídeo vai se perdendo, vai se desligando. A polimerase continua ligada. Ou seja, ela já está fixa ali. Qual é a função dela agora? Passar em toda a fita e sintetizar um novo genoma. Então, ela já vem com a polimerase ligada ali já no seu genoma. Entenderam? Então, isso já é o quê? Uma estratégia de replicação do seu próprio genoma. Já pronto, isso já facilita a replicação do genoma. Não contente de já ter a polimerase, essa mesma polimerase vai transcrever uma RNA mensageira para sintetizar esse GNL que é da mesma polimerase. Então, já tem a polimerase, ele está sintetizando mais outra polimerase. O que faz essa polimerase aqui? Aqui, olha. Cadê? Aqui. O que faz a proteína no estrutural? Não vai alterar, não vai intensificar a replicação do genoma? Lembra disso? Desse esquema que a gente também viu em otomixo? Em paramixo? Então, o RNA negativo, ele vai ser transcrita em RNA positivo. Que também pode servir tanto para a produção de proteínas, atuando como RNA mensageiro, como também molde para produzir outro RNA negativo. Então, cada vez a polimerase passa e um transcreve em uma fita polaridade oposta. Negativo, passou a polimerase, produziu uma fita positiva. Passou de novo a polimerase, produziu outra fita negativa. Não fez uma cópia idêntica do genoma? Não fez ou não? Fez. Então, tudo isso no citoplasma. Oi, Bárbara. Em algum momento, esse mesmo, ele vai depender da maquinária da célula? Não, não. Em nenhum momento. Ele mesmo sintetiza. Logicamente que ele precisa de ter todo o mecanismo de transporte, de todo o envolvimento de bolsão de proteína. Se ele tivesse organela, ele sintetizava ele mesmo ali. Mas não. Ele precisa de uma... O maquinário, sei lá, lógico, ele produz. Ele não precisa de nenhuma enzima, nenhuma polimerase celular para poder fazer a replicação. Tá bom? Bom, então a partir daí, como essa você tem, a liberação de genoma, ele vai expressar os genes. E aqui é uma palavrinha, geralmente vocês vão encontrar em alguns artigos, onde os RNAs mensageiros produzidos, decodificados de cada segmento, de cada... Quem é o aluno que perguntou? De cada ORF, de cada abertura. Você que pintou? Não. De cada local de abertura para polimerase poder sintetizar uma fita, uma proteína, ele é chamado de RNA monocistrônico. Palavrão é esse. Significa que ele vai produzir uma única proteína, ele vai transcrever aquele material genético e vai sintetizar uma única proteína por gene. Então ele é codificar. Então você tem um RNA mensageiro específico que foi transcrito desse gene N e vai produzir somente a proteína nucleocapsídeo. Outro que vai ser afeta aqui do GNP, ele vai produzir somente a fosso-proteína e por aí em diante. Proteína de matriz, a glicoproteína de envelope, a proteína G e a polimerase. Tá? Com relação a isso. No entanto, a gente vê que o genoma do vírus, por expressão gênica, nota-se uma constante de que forma? É feito o que a gente chama de atenuação da transcrição. O que que vem a ser isso? Quanto mais próximo do final, tá? Desse genoma, maior vai ser a síntese, menor, perdão, vai ser a síntese daquela proteína ou formação de RNA mensageiro decorrente daquele gene. Assim, o que que a gente tem? Quanto mais perto do início da linha, do começo do três linhas, você tem uma síntese muito maior de RNA mensageiro e quanto cada vez mais que chega ao final da linha, você tem uma síntese menor de RNA mensageiro. Dessa forma, o vírus, ele consegue regular a expressão da proteína, a formação, a produção da proteína. Então, o vírus, para formar novos vírus, ele não vai precisar de muito mais proteína estrutural do que não estrutural? Então, dessa forma, o RNA mensageiro, ele vai ser, quer dizer, o vírus, a polimerase, ela vai atuar muito mais nesse gene N aqui do que nesse gene P, do que no M, do que no G, do que no L. Ao ponto de que a transcrição, ela é muito maior no gene N do que no gene P e por aí em diante. Quanto mais chega no final dessa fita aqui, menor é a transcrição em RNA mensageiro, menor vai ser a produção daquela proteína. Certo? Então, dessa forma, ele controla também a concentração de proteína que vai ser produzida ali pela síntese proteica. Tudo bem? O que que dá essa inibição? Uma terminação aí, né, no fragmento ali próximo a cinco linhas, chamada de RNA líder, tá? Que vai determinar essa inibição da transcrição desses genes. Então, quanto mais próximo dessa região, menor é a transcrição, tá, do vírus, do genoma, tá? Oi? Por você ter, nessa casa aqui, tem um segmento que ele não corresponde à síntese proteica, mas ele tem uma, se eu não me engano, é uma sequência de uracila que ele tem e isso daí para a célula representa uma menor, quanto mais uracila, menor a codificação genética, menor a transcrição de RNA mensageiro. Então, tanto é que alguns RNA mensageiros são produzidos, você tem uma base muito grande de uracila, faz com que você tenha uma transcrição genética bem mais baixa. Então, como esses segmentos aqui, você vai tendo maior concentração de uracila, né, como base nitrogenada, faz com que o RNA polimerase, a RNA polimerase não atua de forma muito mais intensa. Digamos assim que é um inibidor da transcrição, tá? E é justamente nessa sequência aqui que você tem essa quantidade muito grande aí, chamada, né, de poli-U, tem que ter uma variedade muito grande, uma quantidade muito grande de uracila. Tá? São isso. Replicação genômica, né, ou seja, aqui a gente falou da produção das proteínas estruturais para compor o vírus, como também da não estrutural, com a polimerase. Proteína não estrutural, a gente viu no esquema que eu já adiantei ali para vocês, que ela vai atuar na replicação do genoma do vírus, né, porque ali a gente viu, produziu todos os componentes do novo vírus. O que que falta? O principal, né, o material genético de novos vírus. Tá certo? O material genético, ele não precisa ser RNA, fita simples, polaridade negativa. Então, a polimerase vai ter que agir a todo momento nesse material genético, ao ponto da negativa produzir a positiva, essa positiva ser submetida de novo à ação da polimerase para produzir uma outra negativa, e aí por diante. Negativo, positivo, negativo, positivo, até você ter várias cópias do RNA, fita simples, polaridade negativa. Tudo bem? Entenderam essa parte, gente? Dessa forma o que? A polimerase, ela vai agir tanto na transcrição para a formação de RNA mensageiro, como também para a síntese de uma popularidade positiva, que depois é submetida de novo à polimerase, transforma negativa. Ou seja, conseguiu produzir cópias do genoma. Tudo bem? Alguma dúvida? Sendo assim, você tem produção de proteínas estruturais e cópias do genoma idêntico ao genoma do vírus que infectou. O que falta agora fazer a próxima etapa? A montagem, também chamada de morfogênese, que aí você tem o sentido inverso, de dentro para fora. Então, ao redor daquela fita simples, polaridade negativa, você vai tendo a deposição daquele complexo de proteína. Núcleo-proteína, proteína N do capsídeo, mais a polimerase na ponta e fosfoproteína. Então, todo esse complexo da ribonucleoproteína, que é a proteína N do capsídeo ligada ao genoma, mais a associação dessas outras duas proteínas aqui, L e AP, vão formar o ribonucleocapsídeo. Lembra aquela fita lá que eu mostrei para vocês? Todo verde, as proteínas do capsídeo, a polimerase e a fosfoproteína nas pontas. Na ponta, melhor dizendo. Formou o ribonucleocapsídeo, qual que é o próximo passo? Precisa do quê? É um vírus envelopado. Então, ainda se falta associar as proteínas de matriz e as proteínas do envelope. O vírus, ele adquire o envelope de membrana citoplasmática. Então, quando o vírus está produzindo as proteínas de matriz, essas proteínas são transportadas pelo maquinário celular para a base da membrana plasmática da célula. Então, ali vai ser praticamente o ponto de ancoragem desse ribonucleocapsídeo. E o vírus, ele é liberado por meio de brotamento. Então, onde que ele tem que se ligar à membrana plasmática para adquirir o envelope? Justamente no local onde foram depositadas essas proteínas de matriz. Então, mesmo, lembra lá no citoplasma, você tem aquela bagunça de proteína N, M, F, P, perdão, L e uma quantidade, sendo produzidas ali ao acaso. Só que essas proteínas M, por afinidade à questão de mecanismo de transporte celular, elas são levadas até a base da membrana plasmática. O que a célula entende com isso? Que é algo que tem que ser eliminado para fora. Só que, no entanto, pelo tamanho, pela complexidade dessa proteína, ela não consegue ser eliminada para fora e fica ancorada na base da membrana plasmática. A proteína M, eu não falei para vocês que existe uma afinidade com o ribonucleocapsídeo? Então, o ribonucleocapsídeo, ele também é transportado e quando chega nessa região onde a proteína M está embaixo da membrana, eu vou mostrar para vocês aqui, olha lá, proteína de membrana, matriz aqui, quando chega aqui, essa proteína de matriz que já está sendo depositada aqui embaixo da membrana plasmática, vai fazer com que se adere a esse ribonucleocapsídeo. Feito isso, qual que é o próximo passo? A liberação, que vocês podem observar por essa interação, a célula entende o quê? Como deve ser liberado aquele conjunto de proteínas que está ali na membrana plasmática. Vai lá. Está certo? Tudo bem? Então é formado aí, é formado aí uma forma de liberação do vírus e note o que já está ali também inserido na membrana plasmática. As glicoproteínas G, que compõem o envelope. Então assim, dessa forma, você tem a expulsão do vírus por meio de brotamento. Qual que é a vantagem disso para o vírus? O que restou ainda dentro do vírus lá? Você já tem cópias do genoma que podem ser produzidos novos vírus. Todos os citoplasmas ali, no celular. Está certo? Todo o processo no citoplasma. Tá? Núcleo fica só para a célula. Tudo bem? Só que quando tem a relação, então o vírus fica ali e vai sendo produzido e não causa nada a célula. Causa. Você tem aí a utilização, por exemplo, essas proteínas, né? As proteínas de envelope, proteínas de matriz, não são acomodadas, não são funcionadas também no retículo do plasmático. Quase mesmo do aparelho de gordo, que são colégios de gordo, e eles vão determinar o transporte desse material. Toda essa proteína na membrana celular. Na membrana plasmática. Então o vírus, ele está utilizando essa parte do macinário de organela celular. Então ele acaba diminuindo, alterando o metabolismo celular, alterando o funcionamento dessas células também. ao ponto de quanto maior a produção, maior é o dano celular. Então não é porque ele sai do tratamento que ele não causa nenhuma lesão celular. Ele acaba alterando, e frente a isso, além disso, essas proteínas, elas estão sendo expressas, na membrana plasmática, isso determina o que também no organismo? A indução de uma resposta enorme também. E aqui no caso, celular. vai apresentar proteínas, ela vai estar apresentando proteínas, que não são necessárias, são observadas como multígios. E aí você tem que explicar. A questão, né, das células citotoxas, alterando e destruindo também esse macinário. Toda essa célula aqui, toda a maquinagem que o vírus utiliza. Tudo bem? Dúvidas? Sem dúvidas. Bom, aqui acabou tendo um errinho, que eu acabei esquecendo de fazer a animação aqui do slide, mas está para mostrar para vocês. Vou citar, obviamente, a gente vai falar um pouquinho agora dos dois vírus de importância veterinária, que é o vírus de tomatite vesicular e o vírus da raiva. Então, logicamente, a gente não vai abordar muito deixar isso lá, para disciplina de caridade de infecciosos e também para disciplina de zoonose e saúde pública. Tá? Então, vamos ver com a professora... Não sei se a professora Carlinhos, né? A gente vai estar aí. Bom, o vírus de tomatite vesicular, ele também acontece com a tributária veterinária, assim como já tem isso na aula, em decorrência das lesões que eles causam ser muito parecidas, muito semelhantes ao vírus da febre afetosa, às lesões que o vírus da febre afetosa causa. E quem é que vocês já ouviram falar, tem toda uma polêmica com relação ao vírus da febre afetosa, especialmente pelo grande prejuízo econômico que determina. No Brasil. Ele dá para pegar o lanche e a próxima família virar o que a gente vai falar de picornaviride, que é justamente o espalho da febre afetosa. Então, ele é considerado, juntamente com o vírus da febre afetosa, causadores das chamadas doenças vesiculares de bovinos. Então, é um grupo de doenças capazes de formar doenças vesiculares que devem ser estudados, avaliados em cada surto. Então, o vírus da estomatida vesicular, ele entra na lista de diagnóstico diferencial no caso da confirmação ou não de uma suspeita de febre afetosa. No caso, de febre afetosa. Então, essas lesões vesiculares são muito comuns à febre afetosa. Como em bovinos, no caso, você vê as lesões de formação de uma vesícula, principalmente em língua e mucosa. Tentos também já foram observados e aqui, algo muito comum com relação à febre afetosa, que é a formação de uma vesícula entre o espaço interdigital e na banda coronária, ou seja, na coroa do casco dos bovinos, dos biongulados. Então, isso é um sinal praticamente característico de febre afetosa, que também é de estomatite vesicular. A grande diferença entre o vírus estomatite vesicular e o vírus da febre afetosa é que somente o vírus da estomatite vesicular determina as lesões vesiculares em equinos. Vírus da febre afetosa, não. O vírus da febre afetosa não tem nenhuma adaptação aos equinos. Já o vírus da estomatite vesicular, sim. A maior adaptação até do que bovinos e suínos. Inclui aqui também vírus da estomatite vesicular, gente, caprinho e ovino também. Apesar de ser muito raro de acontecer, mas também são animais susceptíveis. Certo? Aqui, no caso do equino, lesões vesiculares tanto na boca como na língua e também na coroa do caço. Então, entra importante diagnóstico diferencial de febre afetosa e é uma importante zoonose. A estomatite vesicular, o vírus da estomatite vesicular, ele tem um potencial muito mais zoonótico do que o vírus da febre afetosa. O vírus, quando foi falado de febre afetosa, há também uma discussão muito grande de diferentes pesquisadores, virologistas, que é quanto ao caráter zoonótico do vírus. Muitos não consideram, aqui eu coloco como eu também, não consideram a febre afetosa uma zoonose. A estomatite vesicular, sim, é altamente patogênica, causando lesões vesiculares em local que você tem contato, principalmente epitélio cutâneo, principalmente mão. Então, por exemplo, eu doei uma varga que tem a vesícula inteira, logicamente, aqui você tem a proteção, a manipulação por meio de luvas, mas se não tivesse sido o vírus, ele tem capacidade de ligação se ela é epiteliária, forma vesícula, você tem lesão em epitélio. Mentiramente, palmar. aqui, olha lá, maravilha, tem, tem o potencial mais zoonótico que o vírus da febre afetosa. É, dá para você no gol, beleza. Tem sim essa importância. O vírus estomatite vesicular, ele apresenta dois sorotipos, isso aqui é importante, gente. Vai chamado vírus sorotipo indiana e sorotipo New Jersey, vamos ao Jersey. Logicamente, esses nomes são justamente os sorotipos identificados, se não me engano, o vírus da indiana foi identificado na década de 50, justamente ali em indiana nos Estados Unidos. Depois, dez anos depois, foi identificado um outro sorotipo na região de New Jersey, que é chamado aí, o vírus estomatite vesicular, sorotipo New Jersey, vírus estomatite vesicular, sorotipo ou tipo indiana. Então, as siglas aqui em inglês não estão relacionadas com isso. Tudo bem? E notem que o vírus, ele está amplamente distribuído no mundo todo, mas em alguns locais ele tem uma ocorrência muito frequente e outros locais em surtos esporádicos, ou bem raros, a cada dez anos, ou a cada três ou cinco anos. Tá bom? No Brasil, os casos já foram identificados. O vírus da indiana do tipo 3 e tipo 2, tanto aqui na região nordeste, no estado de Alagoas, em que foi o último surto que teve, e outro na região sul, no estado do Rio Grande do Sul, tá? Que foi visto aí, se eu não me engano, acho que isso em 2006, aqui no Rio Grande do Sul, foi o último surto, o último caso que teve de estomatite vesicular, isso daqui em equinos, tá, gente? Em equinos. Tá certo? Locais onde é muito comum o vírus de estomatite vesicular, principalmente noroeste da América Latina, você pega ali, Bolívia, Colômbia, Equador, Peru, Venezuela, é muito comum você ter estomatite vesicular em equinos, tá? Logicamente, se tem equinos, você tem facilidade de transmissão para outras espécies, então o bovino entra aqui também na lista, tá? País ou tecido esporádico aqui, é bem na região de fronteira entre México e Estados Unidos, tá? Então, região ali, realmente, no Texas, você tem maior população tanto de bovinos como equinos, você tem casos ali de estomatite vesicular também, tá? Então fica bem na região de fronteira ali dos Estados Unidos. No Brasil, são casos esporádicos, não é um vírus que está circulando, que apresenta casos no mar. E a maior parte dos casos, eles foram justamente identificados na lista de agnóstico diferencial para a febre afetosa. Então, foi feito interdição da propriedade, pegaram lá, pegaram essas amostras ali, o conteúdo vesicular dessas lesões, levaram para o laboratório e viram, que não era causado pela febre afetosa, e sim pelo vírus da estomatite vesicular. Só que vocês terem uma ideia do impacto econômico que isso se dá, é que, até você ter a confirmação do vírus da estomatite vesicular, pelo menos, no mínimo, aí, de uma semana até dez dias, essa propriedade parava. Interditado, então, pode comercializar. Mesmo os produtos de origem animal, não são comercializados, são perdidos. Então, independente, você pega uma prioridade de alta produtividade, isso é um prejuízo econômico significativo, só desse termo de interdição. Identificado o vírus, identificado o animal que tem afetado por um vírus estomatite vesicular, não obrigatoriamente esse animal vai ser sacrificado. O proprietário pode sacrificar, mas ele deve ser isolado para não acometer outros animais. Mas ele não é, a estomatite vesicular, ao contrário da febre afetosa, não é um obstáculo comercial. Então, por exemplo, você tem uma febre, um caso de febre afetosa, digamos aqui, a propriedade, lá na bovinocultura, a propriedade, ela fica, ela fica increditada, como também é feito o mapeamento, em raio de 5 ou até 15 quilômetros, sem ter o transporte animal. Se é dado um animal positivo, pelo menos todos os animais suscetíveis, não incluindo dovinos, mas suíno, caprino e ovinos, eles são abatidos. Se é dependente se é positivo ou não. Então, olha o prejuízo disso lá. Sem contar que você vê a lesão vesicular, o proprietário, logicamente, soa frio. Até que é muito fatal. Ninguém vai querer comprar durante muito tempo desse produto, com medo. Com relação à estomatite vesicular, não tem problema nenhum. Se for febre afetosa. Ah, sim, se for febre afetosa, daí não tem jeito. Com 10 anos, não precisa ser aí. Daí não tem jeito. a gente vai falar disso. Ainda com relação ao vírus estomatite vesicular, só que ainda no foco maior, ele tem um ciclo natural que envolve tanto animais domésticos como o próprio ser humano como também animais silvestres. E olha o que é comum aqui. Vocês estão vendo ali no meio. É o Aedes aegypti? Não. Não preocupei com isso. São mosquitos, tabonidos, glicóides, que podem e a transmissão do vírus tomatite vesicular é feita por meio de vetor. É diferente do vírus da febre afetosa onde a transmissão se dá por via aérea, pelo vento, pelo contato, pelo ar. Aqui, o vírus é realmente inoculado por meio de um artrópode. Então, é feito uma mané. O vírus entra em replicação no organismo do animal, ele atinge a circulação periférica, o mosquito se alimenta ali do sangue daquele animal infectado para picar o outro e o vírus consegue se aplicar também no estômago desses insetos. Ao ponto de aumentar a carga viral desses insetos, esses insetos inoculam no animal sadio. Dessa forma, ele mantém um ciclo fechado com relação a isso. Fechado não. Você tem a parte silvestre e também a parte mais doméstica de animais de produção. Inclusive, há uma égua que vocês estão vendo aqui, hospedeiros naturais, a interrogação e hospedeiros terminais. Não se sabe o que é hospedeiro natural e o que é hospedeiro terminal. Natural que veicula o vírus, que tem maior adaptação ao hospedeiro terminal e geralmente você tem um problema grave clínico. Geralmente, isso daqui são interligados. Certo? Tem vacina? Não, não tem vacina. Ok? Dúvidas com relação ao vírus tomatídeo vesicular? Sem dúvidas? Bom, agora acho que é o mais importante, que você já viu, conversou, que é o vírus da raiva. Falou em rápido vírus, lembra de vírus da raiva. Aí, sendo um gênero diferente, o vírus da estomatite não é mais um vesículo vírus e sim um lissa vírus. O lissa vírus tem uma grande característica que é a capacidade de penecibilidade de células neurológicas e civis, ou seja, tem um vírus que tem um alto tropismo para o sistema nervoso, decorrentes do tipo de proteína que tem no envelope e também do tipo de receptor celular que ele utiliza para fazer toda entrada, absorção, penetração, replicação. Consequentemente, isso. Então, a raiva é uma das doenças mais estudadas no mundo. Tanto é que há casos, inclusive, acho que sobre há dois dias atrás, teve um caso de raiva em Maringá, no Paraná. Tem um caso de raiva lá, um cachorro, e ainda há um risco, está fazendo investigação epidemiológica, dele ter ainda mordido, ou pessoas entrando em contato com esse animal regroso. Foi de buscar tudo mais. Parece que tem um animal também aqui no HD que está com problema neurológico, mas não estão suspeitando de raiva também. Não sei o que ver, dependendo, a gente já até se tem potencial patogênico, já com os alunos ali perto. Lógico, todo cuidado. Porque quando você chega, por exemplo, um animal com um problema neurológico, só para vocês entenderem a questão. Então, é só o vírus da raiva que ele tem que é problema neurológico. E outra, os sinais clínicos são muito variáveis. Então, você tem desde coordenação motora, você tem cegueira, se não me engano, de um animal que está aqui, está cego, não sei se ele, não é? falaram isso para mim. Então, você tem uma série de problemas neurológicos que podem estar ligados diretamente. Pode ser o vírus da raiva? Pode. Tanto é que o quadro neurológico, no caso de um animal infectado pelo vírus da raiva, ele não é regra geral para todos os quadros, não é igual. O velho jargão que cada caso é um caso aqui, está certo. Além disso, você tem outros patógenos. A gente vai ver que tem infecções, por exemplo, ilicéria, que é uma bactéria importante. existe casos do próprio hepis vírus, que a gente falou lá na primeira aula, hepis vírus, tipo 5, que podem estar associados. Além de outros patógenos neurológicos, inclusive, intoxicação, planta tóxica, intoxicação por metais pesados, uma série de fatores. Então, o vírus da raiva, como também o próprio prion, esse afilopatismo de forma bovina, também é outro, a gente que entra na lista de diagnóstico diferencial. Então, é investigado, obrigatoriamente, que em todos os casos neurológicos que vem com o bovino se apresentar sinal neurológico, é obrigatório a modificação de uma doença neurológica e a submissão de espécie micrínica para diagnóstico laboratorial. Então, geralmente é enviado cortes, não sei se o animal morreu, mas ainda está lá. Mas é feito os cortes, por exemplo, é feito uma necrópsia, é feito fragmentação do órgão, elevado a parte de ser, de ser, parte de século, do serimento, demais, acho que medula óssea, parte também medula óssea, medula espinhal, está também submetido para a identificação tanto do vírus da raiva como também dos outros patógenos. Então, tem uma importância muito grande. E o vírus da raiva, gente, é um importante marcador, digamos assim, de como está a saúde animal em determinado local, como também está a saúde pública em determinado local. É muito importante ser muito marcador porque é uma doença fatal, um prognóstico bastante reservado, e infelizmente, com a população que está mais susceptível a esse tipo de doença, principalmente vindo de um animal doméstico. Veterinários, né? Então, aí também, a outra questão que envolve aí, crítica a questão da não-veterinária que está em contato, mas obviamente que eles têm que ser vacinados, né? Tem uma briga aí que você vai no postinho de saúde, não encontra vacina, que fala, não, vacina é só para quem for mordido, não é isso? Desculpa. Será que fala? Mas não, você tem que ter também essa pré-exposição, principalmente alunos veterinários. Então, essa é uma briga que eu tenho pelo menos uns 5 anos já. O secretário que você quer ver no futuro. Secretaria da Saúde que empurra até para o Ministério da Saúde, empurra para outro e não define nada. Esse é um grande problema. Mas não é só aqui no Estado, não. Parece que no Brasil inteiro não tem dose da vacina para a Raio. Então, por isso que eles mantêm, eles acabam mantendo pelo menos uma maculidade para o caso de exposição que acaba sendo mais grave mesmo em relação a isso. Tá bom? Então, os liça vírus são importantes para causar o problema neurológico, tá certo? Por relação a isso e eles, mesmo tendo aí vírus onde não tem uma variabilidade e já não é considerado que isso aumente ou não a patogenicidade, eles se apresentam em genótipos diferentes. Então, você tem vírus da raiva do tipo genótipo tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E esses genótipos aqui do vírus eles são classificados de acordo com o tipo de hospedeiro, com o tipo de método de transmissão que eles podem estar relacionados. Então, nota que o vírus da raiva você tem genótipo tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E você tem aí diferentes tipos, tá? Virais aí relacionados. Por exemplo, você tem remorcegos você tem vírus europeus de alguns morcegos registrados mais na Europa, na Austrália, tá? Então, você tem variações aí de genótipo mas todos eles são vírus da raiva. Logicamente, o tipo 1 ele é o protótipo do vírus da raiva, ele é o modelo do vírus da raiva e está disseminado no mundo todo, tá? Enquanto que outros você já tem já são mais localizados como continente africano, europeu e até na Oceania, principalmente na Austrália que aqui entra aqueles morcegos grandes lá, os morcegos australianos, certo? Estão associados. E uma coisa que varia muito com relação a esses genótipos que vocês vão ver melhor na disciplina de isonose e saúde pública e são correlacionados os chamados ciclos da raiva. Então existe a raiva urbana, a raiva rural, também chamada de raiva silvestre, também chamada raiva aérea. Por que isso tem relação? Raiva urbana é comumente para os animais conhecidos, que é cães e gatos que podem, principalmente, causar determinada transmissão, pôr-la mordida e no população do vírus eliminado na saliva entre esses animais como também o homem. Então, se você tem esse tipo de hospedeiro para o vírus e no população é mais comumente visto em áreas urbanas. Raiva, o ciclo rural da raiva são os relacionados à raiva dos herbívoros, que é aí que você tem uma regulamentação no início da estrutura que está envolvido logicamente em quilos, ovinos, caprinos e bovinos. Principalmente a raiva bovina é a raiva herbívora. Que um dos principais determinantes mantenedores do vírus nesses animais são morcegos. Isso não quer dizer também que o morcego infectado não pode também morder ali também o ser humano. Isso acontece, acidentes com o morcego acontecem. Principalmente quando vocês veem o morcego durante o dia. Por que o morcego durante o dia? O morcego é um animal de hábito noturno. Se ele está durante o dia, ele está meio o pneu da cabeça. Mudou, então você vê a alteração neurológica viso-determinação animal que altera o comportamento natural desse animal. Então faz com que esses animais procurem, saem dos seus abrigos durante o dia. Há uma probabilidade muito grande desse animal estar infectado. E logicamente isso altera a questão da agressividade. Por isso classificam a denominação da raiva. Não só, como é de todos os pedeiros. Está bem? A rávia silvestre está envolvida em peças silvestres, como a raposa vermelha, principalmente na Europa, gambá, até os corintianos aqui, no português. Então gambás, guaxinins, morcegos e esquilos. Logicamente isso daqui está relacionado com a maior prevalência desses animais em determinados locais. Então envolve muito, por exemplo, dentro do próprio país, do próprio Brasil, você tem locais e a população de morcegos é muito maior comparada com os locais. Então o risco para uma raiva livre é maior. Então, inclusive, de acordo lá com a raiva dos herbívoros, no programa nacional, que você tem para controle e a dedicação da raiva, do vívore, você tem alguns estados que a vacinação passa a ser obrigatória para a raiva envolvida. E outros estados, não. Decorrência da população de morcegos, se ela passa a ser um risco ou não também. Mesmo com relação a isso. Então a raiva, ela passa a ser, tem uma ampla disseminação. Tá bom? Aqui são casos, só para receber os casos registrados de cães, foi o último levantamento, mas que eu tive acesso, depois vou passar uma tabela mais atualizada para vocês, também, acho que já se tornou 10 anos praticamente, desde 2006, mas notem que isso vem frequente, de ano para ano você tem a presença de casos. Mas o que a gente está notando aqui? Uma queda no número de casos. Hoje no Brasil, se eu não me engano, acho que você não tem 10 casos notificados, isso é o caso notificado, da raiva em animais. Então em gatos, morcegos que foram capturados, onde foram identificados do vírus, então a pesquisa começou mais a partir do ano 2000, então nota que sempre está frequente, os morcegos, tanto hematópolis, não hematópolis. Animais silvestres, olha como mantém constante também o vírus nesses animais. Aqui já são os casos de raiva em herbívoros, notificados no Brasil, então aqui por regiões, as 5 regiões do Brasil, a gente nota aí, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Não sei por que Nordeste fica duas vezes aqui. É estranho aí. Acho que errou aí na tabela. Então note que os casos, a tendência você tem um aumento do número de casos, depois você tem uma diminuição. Então volta aqui também que tem que acontecer a desgraça para causar, para poder ir lá e solucionar. Então depois de um grande surto, obviamente você tem medidas de prevenção, medidas de emergência, são utilizadas, colocadas em prática, você tem uma diminuição dos casos. Com relação a isso. Aqui também com relação a raiva em humanos e espécie de animal transmissor. Notem que cão e gato são os grandes campeões da transmissão para humanos. Depois vem morcegos e já teve casos de transmissão entre bovino e humano. Bom, a gente vai lá e morder o humano. Geralmente é o contato com essa saliva que está em eliminação que você tem em vírus da raiva de ser eliminado na saliva. Então o que a gente viu na questão desse tomate de vesicular da manipulação sem luva, sem proteção, outra nação direta muitas vezes é que você tem a possibilidade de transmissão. Caso de raiva em humanos. partir de 2004 foi que o mossego foi o que mais pensava na transmissão. Isso. É porque aí começou também tem a ver a época de estudo e o mapeamento do estudo também. Então muitas vezes começou um estudo que foi mapeando agora regiões de alta prevalência de mossego. Antes não estava em três grandes em pesquisas. Mas eu vou atualizar essa tabela e vou mandar para vocês um material complementar. tá?